Que nós podemos partilhar imensos momentos ao longo do vídeo, devemos partilhar imensos momentos sem estar a chatear as pessoas com múltiplos posts. Então as possibilidades no Instagram são, posso colocar imagens, posso colocar mãos livres, portanto vídeos de até 15 segundos versus 10 segundos do Snapchat, posso fazer diretos que testou aqui no meu Instagram, e eu consigo ver aqui as histórias anteriores, vou colocar aqui ver mais antigas, então eu consigo ver aqui histórias anteriores e vejo as visualizações da... e se formos à plataforma de anúncios de Facebook, eu posso patrocionar uma história para ela aparecer quem está a ver as histórias, portanto esta também é uma novidade. Se nós entrarmos no WhatsApp, lá em cima... Ah, já tinha reparado nisso, mas não tinha percebido como é que isso funcionava. Então eu vou clicar aqui, tenho aqui uma outra, portanto, e são histórias muito idênticas ao Instagram. Este Medium acaba de lançar, chama-se o Series, mas na verdade são histórias. O blog é muito importante em muitas áreas, nomeadamente se nós nos queremos posicionar no Google, por exemplo...